Fala família, beleza? Sinestran aqui com vocês, continuando com a nossa série de Drag Gear Simulator 2, sejam todos muito bem-vindos, já demos de frente com os caras aqui, abre a porta, ainda bem que os caras foram de boinha, no vídeo anterior demos uma corrida aqui em alguns lugares para a gente ver onde a gente podia vender metanfetamina, a galera não quer saber de metanfetamina, pelo menos a Colina Sangrenta, a Sonho Del Mar, a área do Pastor, a área da Benita, do Malik, e aqui na Península Paraíso eles não querem saber de metanfetamina, o negócio deles é ópio, anfetamina, maconha e, aqui na Península, cocaína. Metanfetamina provavelmente é só aqui mesmo, aqui para cá não tenho certeza, mas basicamente no meião aqui, e a ilha, a Bahia dos Eslavos, né, para ter metanfetamina vendendo, aqui eu só vendo metanfetamina e maconha, dá para levar metanfetamina para o Bahia dos Eslavos, vou ter que colocar outra mesa lá, mas, beleza, e é isso, velho, os caras não querem saber não, os caras não querem saber não, o que eu vou fazer, eu vou passar essa metanfetamina para cá, vou botar aqui um, uns bagulho de papoula para fazer, eu peguei, eu peguei bastante papoula no caminho para poder dar uma, fazer um pouco mais de morfina lá na frente, certo, vou deixar esses pacotinhos aqui aqui também, de anfetamina, vou botar o dinheiro para cá, certo, e a gente vai fazer mais, vou fazer mais anfetamina, fazer aqui, eu preciso de fenil, eu passei na farmácia e não comprei fenil, ó, meu Deus do céu, a gente precisa fazer mais anfetamina, precisa fazer mais anfetamina, estou fazendo então leite de ópio, leite de papoula para fazer ópio, certo, aqui não está usando, aqui também não está usando, composto de efedrina, a gente precisa de efedrina, se bem que metanfetamina, eu vou dar uma pausada, 5 minutos, a gente vai fazer uns processos aqui de composto, composto, tá, não vai dar para fazer aqui, dá para fazer aqui composto, não, eu vou fazer nesse aqui composto, não, metanfetamina, nesse aqui dá para fazer composto, também não dá, ih, rapaz, vou ter que fazer aqui mesmo, composto não, ué, pera aí, ópio, resíduo, eu preciso de composto de ópio, cadê? vai, nenhuma dessas máquinas faz composto de ópio, máquina grande, cadê? ah, é só no misturador ou no agitador, tá, vai ter que colocar então o agitador aqui, beleza então o general pediu aí, 29 ampulas de morfina, vamos já fazer o pacote, 29 ampulas, temos, vai dar 145 gramas de morfina, nós temos 725, e deixa fazendo aí, vai demorar um minuto e meio, não posso esquecer depois de pegar essas ampolas, certo, temos 1 milhão e 362 mil de grana para coletar nos nossos esqueminhas, vou fazer o seguinte, eu vou fazer a coleta e depois eu volto para terminar aqui as morfinas, beleza? então vamos lá, vou fazer um cortezinho aqui, corte bacana no vídeo, para fazer a coleta e um dia volta, beleza povo, já fiz a coleta de tudo, fiz a coleta de todo o dinheiro, é uma grana boa, gigante, monstra, 4, 8, 12, 1 milhão e 300, e lá vai fumaça, é o que a gente vai jogar para o banco, certo? Vou ficar só com esse dinheirinho aqui, que é para gastos de algum tipo, composto, deixa eu ver aqui, ópio, está fazendo um ópio, deixa ele fazendo aí, depois do ópio, vai o composto, então deixa ele fazendo um pouquinho aqui também, panela dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer o ópio, dá para fazer composto, resíduo, vamos fazer resíduo de morfina, não, ele está fazendo aqui, o resíduo eu consigo fazer aqui, consigo fazer nessa daqui, certo? Está fazendo aí, então vamos lá, vamos no banco, vamos depositar essa grana aqui, está no melhor lugar, atravessou a rua, está no banco, já conta a grana, temos 3.706.000 no banco, vamos jogar aqui então, 4, 8, 12, 4.906.000, já podemos comprar o esquema da cocaína, tá? Podemos comprar o esquema da cocaína, mas eu vou juntar um pouco mais de dinheiro para não ficar também, não zerado, né? Porque ficar zerado, ah, antes que eu esqueça, 29 ampolas do general, velho, porque da outra vez eu esqueci, eu já estava esquecendo agora de novo, mas da outra vez eu esqueci, nossa senhora, velho, que rolê, né? nove minutos e cinquenta, esse aqui vai demorar para fazer, vou terminar todo o processo aqui, nove minutos e meio, para depois eu passar para o próximo, posso ir fazendo? Posso, mas eu acho que demora mais, não sei, então vamos lá, o que eu vou fazer? Calma aí, o que eu vou fazer? a gente pode comprar o passe para tentar ir vender, vender aqui, né? só que eu preciso, eu preciso comprar um lugar lá, tudo, é complicado, eu não quero gastar um passe para ter que ir e voltar, eu já quero comprar o passe e, já comprar um lugar, se der para colocar no meio aqui, assim, melhor, às vezes perto da loja de penhores também, mais ou menos nessa área aqui, para a gente poder pegar toda a área do, da ida aqui, né? para já levar, também algumas coisas, a gente pode levar, começar com maconha, mas mano, para pegar o dinheiro ali, vai ser o O, a gente vai ter que deixar um barquinho aqui, toda vez eu, parar aqui, pegar meu barco, vou deixar um barco aqui, atravessar, pior é que se tiver só, ponto de ancoragem aqui, não tiver nenhuma aqui, nossa, eu tenho que pegar meu barco, e dar uma circulada aqui, para ver o que a gente tem em volta, tá, a gente, são uma e meia da manhã, estamos fazendo, então, mais morfina, temos que fazer aqui, a anfetamina, também, temos que pegar o fenil, não, esqueci de pegar o fenil, não, será que não está fazendo, vamos, só para agilizar, uns 1,5 kg, 219 gramas, meu Deus do céu, o bagulho não, não terminou, hein, tá, então, vamos fazer o seguinte, eu vou no mercado vender essas garrafas, e, o que mais tem para fazer, o metanfetamina vai ficar aqui, por enquanto, eu acho que, por enquanto, é só esperar, a morfina ficar pronta, quanto que eu tenho de morfina, 580, o cara pode pedir, uma porrada ainda, eu tenho 4 funcionários, aqui na selva, tenho 4 funcionários, em Calerron, tenho 4 funcionários, na Baía dos Eslavos, tenho 2 funcionários, na área do Reverendo, na Sonho, tenho 2 funcionários, na Colina Sangrenta, para cá, continuar a minha coisa de sempre, eu queria vir vender, os negócios aqui, mano, só que eu preciso, bem que eu posso, posso vender maconha, posso pegar, da Cannabis aqui, da Cannabis Sativa, que é a mesma coisa, e aqui produz bastante, posso pegar daqui, e trazer para cá, sempre quando faltar, eu acho que eu vou fazer isso, vou vender Cannabis, para cá, aqui a gente não tem, um marqueteiro, ainda, o que é que a delegacia, está com, está marcado ali, com, posto médico também, um negócio de, um indicador de missão, tá, sei lá, então a gente não tem, um marqueteiro aqui, ainda, a gente vai ter que fazer, a venda talvez, na mão, eu não sei, se vai aparecer, um marqueteiro aqui, talvez com um nível, mais para frente, uma missão mais para frente, não sei, porque a gente já tem, um nível 4, né, ali na, na Baía dos Slavos, que seria, basicamente, a Akira, ela que, traria ali, se bem que, está vermelho, aqui, eu tenho que, alegrar a galera ali, a gente pode levar, a maconha e anfetamina, só que anfetamina, estou com, estou com baixa, isso que é, com 853, eu preciso produzir, mais anfetamina, produzir mais anfetamina, agora acabou o meu sais, para fazer mais anfetamina, agora eu vou ter que comprar fenil, e fazer o processo, da, de sais, para precisar de fenil, certo, aqui quanto tempo, 3,39, vai demorar um tempinho, eu acho que eu vou fazer isso, vou pegar, vou vir aqui na selva, pegar, é, maconha, e vender, de, de mão em mão, só que isso é cansativo, de fazer, cara, isso que eu estou evitando, a gente ficar entregando, na mão, mão por mão, aí compra um apartamentozinho, um galpãozinho, coloca um distribuidor, um cara para trabalhar, para pegar o dinheiro aqui, eu vou ter que ir, pelo menos, um bom tempo a pé, que ainda, para atingir nível 2, aqui demora um tempinho, para poder estacionar o carro, se bem que é rapidinho, depois a gente consegue, vamos fazer isso, aqui a gente tem 681, temos anfetamina 874, eu não sei quanto, eu tenho de anfetamina, na baía dos eslavos, eu poderia levar, mais umas 150 gramas, de anfetamina, e umas, umas 500, para me colocar no, um esconderijo novo, um esconderijo novo, talvez eu faça isso, vai ficar uns 200 e pouco ainda, 300 de anfetamina aqui, dá para levar para outro lugar, eu acho que vou fazer isso, vamos pegar, vamos pegar então, 500 de anfetamina, para colocar no estoque, e umas 200 para levar para a baía dos eslavos, 500 de anfetamina, então, 500 de anfetamina, meu Deus, se é meu teclado, está meio, 500 aqui, mais 200 para deixar na baía dos eslavos, está valendo, 1 minuto para terminar o ópio aqui, composto, vamos esperar terminar esse aqui, 40 segundos, aí, a gente bota para fazer o, o composto, já está quase na reta final, aí depois a gente pega o carro, entrega para o coronel, as morfinas dele, e já era, composto, 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 vai fazer o resíduo, depois do resíduo, o grumo, se eu não me engano, é, aí do grumo, a gente faz, a morfina, então, vamos lá, vamos pegar o carro, vamos lá, na baía dos eslavos, que a gente vai pegar maconha lá, que é onde mais tem, vamos dar um save aqui, que eu acho que lá, para produzir, vai ser melhor, a gente já deixa uns duzentinhos aí, na baía dos eslavos, de anfetamina, que os caras comem com farinha, pelo visto, a gente já pega um, aqui, não, não é aqui, eu vacilando, vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse aqui, duzentos de anfetamina, tem trinta gramas, decidir vender as garrafinhas, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, vamos botar para secar aqui, então, talvez até coloque um, um cara da, pronto, um cara da, mesa de laboratório, para dar aquela, aquela avançada, aqui a gente não tem, nada, precisamos de, fertilizante, não, por enquanto, eu vou deixar assim, quanto que eu tenho de, de sativa aqui, dois quilos, setecentos, vamos levar um quilo, para lá, e vamos levar mais uns, esqueci de pegar, esqueci de pegar, esqueci de pegar, anfetamina, vou pegar de lá, vou deixar aqui, vou pegar dessas 500, que eu vou deixar lá, e vamos pegar, uns 10 pacotinhos, tudo de 1 grama, para fazer distribuição, aí, um quilo de cannabis, 500 de anfetamina, 10 pacotinhos de 1 grama, beleza, vamos para lá, salvou, não sei se salvou, se não salvou, a gente salva agora, e mano, a gente vai vender, forçado lá, vou deixar meu carro, aí mesmo, se bem que eu posso, colocar mais perto, lá, na loja do, do, o ato, a primeira coisa, que a gente vai fazer, arrumar um lugar, para a gente, botar um distribuidor, lá, um galpãozinho pequeno, só para distribuir, não vamos produzir nada, lá, para a gente, tem que ver, uma dessas casinhas que tivesse para alugar, aonde tem, se eu não me engano, tem um lugar aqui que vende, se eu não me engano aqui tem um, se eu não me engano aqui tem um galpão um galpão bem de boa, eu acho que vou pegar esse, vou pegar esse aqui, deve ser bem barato também vou colocar um bagulho também de 350, sem água corrente, sem linha telefônica, de boa, mas só para fazer distribuição, é esse mesmo, é esse aqui mesmo beleza, beleza, vamos botar então a mesa de distribuidor, vamos botar na janela, vai ficar de porteiro e de distribuidor, vamos botar uma, um armário de funcionário, vamos botar uma mesinha para a gente botar a paradinha em cima, como é o nome, a bandeja, bandeja de laboratório, certo, vamos dropar aqui então 500 de anfetamina, ah esqueci, temos que comprar tambor, pronto, aqui então de anfetamina, 1 kg de cannabis, esqueci de vender as garrafas, vamos já pegar da anfetamina, vamos pegar então 10 pacotinhos também de 1 grama, esqueci que eu preciso de plástico, oh meu Deus do céu, vamos botar já um distribuidor aqui, aqui, selva, baía de ouro, duenho del mar, colina sangrenta, Jeff Nicolas, não faço ideia de onde que ele é, mas se é funcionário, é funcionário mano, e aqui a gente vai colocar um, paraíso peninsular, Marcelino e Basile, bem vinda, e faltou o cara aqui, cadê o maluco daqui, vamos já meter uma janelona aqui, não tem janelona, não tem que comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar saquinho, vamos no mercadinho ali, vamos no mercadinho, cara, já dá para colocar a mina aqui, já dá para colocar a mina aqui, já vamos linkar na mesa, aí, agora vamos no mercadinho ali, vamos ver onde que é o mais perto, farmácia, mini mercado, tá, ele é aquele, aqui, aquele mercado, que é ali, então dá para a gente vir por aqui, vamos ver os caminhos mais, mais fácil, onde que vai ser isso aqui, nossa, a gente vai aproveitar passar, talvez aí em alguns clientes, ah, eu não tenho, é, pelo menos para maconha, não há nada de novo, aqui não tem cliente, vamos no mercadinho comprar saquinhos, plásticos e papel alumínio e fita, tá aí, tá aí, tá aí mais alguma coisa, acho que não, é quanto que é o mapa aqui, 285, para quem não viu o vídeo anterior, eu encontrei um cara que, que compra mapa, compra uns itens diferenciados aí, e o cara meio que paga caro, ele vende por 2 mil e compra por tipo 5 mil, tá ligado, o NPC meio quebrado, vamos pegar então um pouquinho de anfetamina aqui também, tem que passar na loja de imóveis, comprar uma janela, né, uma, uma persiana, é muito estranho chegar aqui e não ver o cara sentado na mesinha, tem que lembrar que 9 horas tem entrega do general, do coronel, vamos pegar então 10, cadê a anfetamina, 10 pacotinhos de 1 grama, e é isso, vou colocar eles na, na área aqui do, do oculto, e vamos ver se a gente consegue, pelo menos uns primeiros clientes aí, e aí oferecer para ela, acho que eu vou ter que esperar no ITC, para pegar, eita, para pegar o pessoal da, das fogueiras, aqui não tem uma galera, ativa, durante o dia, não tem um pessoal pedindo, a luz do dia, vou ter que pegar os caras, a noite, a noite, a noitinha, ali perto do bar pode ser que tenha alguém, vamos aproveitar que a gente está do lado da loja de, de imóveis aqui, vamos comprar uma persiana, cadê, aqui, vou comprar duas, já que tem duas sobrando, a gente compra duas, e vende dinheiro? Não, não vende, é, eu vou dar uma olhada no bar ali, vou dar uma olhadinha no bar, será que esse bar aqui, tem gente lá dentro pedindo? Caraca, spawnou uma galera aqui, sete horas da manhã, o povo já está bebendo, aqui ó, aqui tem uma galera, uma de anfetamina, vai fazer aquele esqueminha lá, de dar dois, três, para dar um boostizinho, mais cinco de reputação para bônus de droga, mais três da demanda para bônus de droga, anfetamina também, vamos jogar dois aqui para ele, cocaína eu não tenho, filho, lamento, tem outro ali no canto pedindo, maconha, beleza, vamos no outro barzinho que tem ali, do outro lado da ponte do túnel aqui, para conseguir mais cliente lá, cocaína eu não tenho, tem ninguém aqui, vamos no outro, acho que tem um outro barzinho se eu não me engano, é mais restaurante, eu acho que ali não vai ter cliente não, foi lá é mais, um bagulho mais de, de elite né, rapaziada que, mais careta, aqui pelo meio não vai ter né, tinha uma galerinha que ficava sentada aí, está fazendo um churrasco ali o cara, vamos comprar fenil, o que que é que está marcando aqui, ah é ar condicionado, comprar fenil velho, ah é mas eu não tenho dinheiro né, ah tenho sim, comprar fenil, a gente vai precisar, 34 mil, valeu, vai ter aqueles de 5, e 5 litros, são, vai dar 8 horas, eu preciso, ai meu Deus do céu, vai dar 8 horas, eu preciso ir lá na península, entregar para o, o general ali, onde que era mesmo, negócio, ali, vai dar 8 horas, eu preciso entregar para o general, vamos ver se tem clientes aqui, aqui é difícil hein mano, aqui é um bagulho mais de, de elite, não vai ter cliente não, os meus clientes é tudo sujo, é todo munibundo, vamos lá, vou passar aqui na, no esconderijo, ver se tem algum cliente, já, setado né, já, no apetite, a gente, já vai colocar uma, persiana aqui, vamos ver se tem alguém aqui, não tem por enquanto, então beleza, vamos fazer o seguinte, temos fenil, temos um pouquinho de maconha, temos um pouquinho de, afetamina, e eu preciso levar as coisas, para o, pegar o carro, e vamos lá, encontrar, encontrar o general, se tivesse alguém acenando ali, eu já, dava um jeitinho, e daqui a pouco o general, ele já entra em contato, a gente entrega para ele, e já era, fazer entrega forçada, mano, não apareceu marqueteiro ali, nada, ninguém né, então, só não lembro o nome do cara, eu vou parar o carro, eu vou parar aqui mesmo, eu vou parar ali mesmo, porque, fica mais perto da, esconderijo ali, agora é esperar o, coronel ali, pedir, a gente, ah, eu ia comprar já o ticket, eu quero comprar o ticket, mas, é meio, perda de tempo né, perda de dinheiro, porque ele, tem data para expirar, e eu vou comprar, só na hora que eu for, que eu for levar as coisas para lá, levar produto, comprar um, um galpãozinho, Juan Carlos, o que você tem aí, Juan Carlos, tem dinheiro, vamos comprar dinheiro? não, não precisa, gastei, no meu, vamos esperar agora, o general, mandar uma mensagenzinha, para nos encontrar, tem papoula ali, vamos ver se tem papoula, perdi aquela hora, mas, vai que spawnou de novo, não sei quanto tempo, leva para, para spawnar de volta, né, papoula, vamos lá, general, cadê tu, tatu? nossa, onde tem uma mina, pedindo aqui, você é doida, tia, você está, perdidona, ah, você está de sacanagem, que o cara apareceu, do outro lado, abre, não, o cara está, o cara está, não, não, a única, é, que é, querendo, é, que é, meu deus do céu errei nossa eu tô sem estamina errei eu pulo quase que eu me mato cadê ele? aqui 29 pra você meu filho, toma aí 255 mil de grana numa entrega já era voltar para o esconderijo e depois eu vou voltar lá para a península para ver se eu consigo mais clientes lá mais clientes não, só ver se eu consigo algum cliente lá, porque a gente não tem nada lá mas é isso bom galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que tenham gostado mais desse episódio de drag dealer simulator 2 estamos conseguindo mais clientes por aí, tem que voltar para a selva também né, para terminar as morfinas de lá agora que eu lembrei, tem bandido aqui, agora que eu estava na vontade de dar uns tapas em alguém é isso, certo? então eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que tenham gostado não esqueça de deixar aquele like para aquela força, deixa um comentarizinho bacana aí também e a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima aí, tchau!